Olá, lindezas e lindezos! Como que vocês estão? Espero que muito bem e muita paz e muita luz. Eu sou a Luleuxi do canal 123 Meditei, que vocês encontram aqui embaixo para se inscrever. E estou aqui em parceria com o Átomo Quântico para ensinar os primeiros passos para a gente começar a meditar. Para a gente usar essa ferramenta maravilhosa que temos para a gente nos conhecer e conhecer todo o universo. Como eu vou acabar falando em todos os vídeos, a gente vai começar sempre cuidando da respiração, das partes do nosso corpo. Depois eu ensino uma chave para que a gente volte para essa chave. Por exemplo, pode ser um mantra, pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser só a respiração, pode ser um sentimento. Que a gente vai sempre, quando se perder em pensamentos, volta para essa chave. E hoje a nossa chave vai ser o mantra. O mantra mais utilizado por todas as tradições. O mantra OM. E o que são mantras? Mantras são instrumentos para conduzir a mente, para que a gente não se perca. São chaves, só que são sons, que a gente vai utilizar para conduzir a nossa mente. E hoje a gente vai usar o mantra, um dos mais utilizados por todas as tradições. Hinduístas, budistas, zen budistas, taoístas, que é o mantra OM. OM significa o som primordial do universo. Então, quando a gente fala o som OM, ele tem que ser... A primeira parte do O é um terço. E as dois terços seguintes vai ser com a boca fechada. Então, a gente vai fazer... OM... Então, o mantra OM, ele vai precisar que você, ou a letra O, você faça com a boca aberta. E o restante da letra M, a gente faça duas vezes mais com a boca fechada, tá bom? E isso vai nos induzindo, vai mudando a nossa vibração, porque o mantra OM bate aqui, no mantra do coração, que é o mantra do amor. Então, quando a gente vai verbalizando o mantra OM, a gente pode também ir sentindo o mantra OM aqui, no nosso chakra do coração. Pode pensar numa cor verde, uma cor verde primavera, dos brotos bem lindos da primavera, aqui no nosso coração. Então, vamos começar fazendo agora? A gente vai, primeiramente, respirar, observar o nosso corpo e depois a gente já mantraliza, ok? Então, primeiramente, a gente presta atenção como tá o corpo, se você tá bem posicionado, se a tua coluna tá bem ereta. É bem importante a coluna estar ereta pra que a energia circule por todos os chakras igualmente. Pra que você não fique torto com o ombro mais pra baixo, pro outro, cabeça virada pra um lado, pro outro. Tenta manter sempre o queixo rente ao chão, tenta manter os ombros e orelhas na mesma direção, nariz entre os joelhos. Aí a gente tá numa boa posição. Assim posicionados, a gente vai começar a respirar. Então, inspiramos e expiramos duas vezes mais, que é igual a gente vai fazer com o mantra. Vamos lá? Inspira e expira. Inspira e expira. Nessa respiração, a gente continua e aí começamos, então, mantralizando o mantra OM. Nós vamos fazer nove vezes. Nove é um número poderoso do universo e como o mantra OM significa o som primordial do universo, a gente vai sentir esse mantra nove vezes aqui no nosso chakras do coração e a gente vai sentindo a mudança acontecendo em todas as nossas células. Então, iniciamos, inspira. OM 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 Iniciamos nosso momento de silêncio, um sininho para iniciar, três sininhos para terminar o nosso minuto de silêncio. E quando se perder em pensamentos, volte e inspira e mentaliza o mantra OM. O que é o que é? 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 começarem, inspira e mentaliza o mantra OM. Essa é a nossa chave. Você pode dar pause agora no vídeo e continuar em silêncio, ou finalizando agora, vai voltando, vai retornando, vai trazendo a consciência para o teu corpo novamente. Vai abrindo os olhos, vai trazendo a consciência para esse momento. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Faça mais vezes, fique cada vez mais num momento de silêncio. É bem importante o silêncio para que a gente ouça as nossas perguntas e as nossas respostas e o que o eu sou tem para nos responder. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sininho e aqui embaixo tem também o link para você se inscrever no meu canal no 123meditei. E vem meditar comigo, vem meditar com a gente. Estou te esperando.